Eu nunca vi amor tão grande assim Para sua vida, para morrer na cruz por mim Donde te maltrataram, fariseus e anciãos Pilatos lavou as suas mãos Disse para o povo, solta Cristo ou Barrabás Em alta vossa, todos disseram Solta Barrabás e Cristo para nós crucificar Desde ali começou seu sofrimento Levou tantos tapas de chingos Sem merecer Ouvindo por você Naquela cruz que me sofreu Uma grande voz começou a exclamar Eu não vi, eu não vi 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 Tudo isso foi Eu não vi 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 Legenda Adriana Zanotto